Em nome do setor de Arte e Cultura, nós do Coral e do Instrumental Unesc queremos prestar essa homenagem a todos os profissionais de enfermagem que têm atuado durante essa pandemia do Covid. Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra do caminho você pode retirar No pastor que tem espinho você pode se arranhar Se o bem e o mal existem você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver Legenda Adriana Zanotto